Cinquentinha, cinquentinha. Já tá valendo, Aladim. Ó, o negócio é o seguinte. Nossa senhora, só bateu ele no meus olhos. O que é que ele tem no tamanho aí, Aladim? Cinquenta. É dinheiro, cara. Mais cinquenta, quanto que dá? Dez. Dez, cara. Acertou. Sérgio, e o que que tem? Já fiz uma travessãozinha valendo dinheiro, todo mundo. Não quero saber, cê é em meu? Mas pode casar dez, hein? Não, é cê é em conta. Cê é em conta? Cê é em conta? Quanto cê tem, Felipe Torres? Eu também tenho. Não, então cê não vai participar. É cê. Joga as mais vinte pra ele aqui. Joga os vinte na mesa. Joga os vinte na mesa, beleza, chefe? Peguei, peraí. E como cê vai? Você vai também? Cê também vai participar, Guilherme? Peguei, ó. Tem cinquentão aqui, ó. Pode pegar o meu cinquenta. Pode pegar aí. Que último desafio de travessão que ganhou foi você, Felipe Torres? Ah, que mentira. Foi mesmo. Não é? Vamos começar então? Três rodadas, quantas chances? Três rodadas. É duas, é? Duas oportunidades? Lógico que é duas oportunidades. Fechou, Pepe. Ó, todo mundo casa aqui então. Na minha mão. Cem. Não, cara, tem que deixar aqui. Ó, trezentos, quatrocentos, com cento e dez, quinhentos e dez reais. Olha lá, Tim. Ó, nós vamos sair com esses secretórios. Nós, que nós. Cê precisa ganhar, cara, que esses cento e dez aqui, esses quinhentos e dez aí, cê pra nós poderem, entendeu? Fiz aquela viagem lá pra Guarujá lá, comprar uns pastéis lá. Galera, vamos começar o nosso desafio aqui, ó. O Pepe vai começar. Pepe, tá confiante, cara? É quinhentos e dez reais, cara. Cada um casou cem. Bora lá, galera. Vamos ver quem leva esse dinheiro, hein? Ai, 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 ó. Voltou. Ih, tremeu. Tremeu, cara. Tremeu. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pegar o ângulo. Não acertou não, cara. É, mas não ficou. Vamos lá, hein? Pepe, segunda chance. Olha, cara. É, mas já fez um. Já deixou um. Esse é o importante, cara. Esse é o importante. Entendeu? Grismanzinho. Ó, perto, hein, Grisman. Perto. Tá valendo cem, Grisman. Ah, cara. Galera, lembrando que nós teremos três rodados e agora Flip Toys, a minha grande aposta, cara. Tô torcendo pro Flip Toys. Flip Toys. Enche o dedão, cara. Flip Toys, hein? Ó, tô até com o dinheiro aqui. Vai, Flip Toys. É trave. Boa, boa, Flip Toys. Assim mesmo. Continua. Ai, 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 ai. Valeu. Por enquanto, quem tá vencendo é o Pepezinho. Pepezinho. Tá mandando até os stories aí já, né? Eu lhe vim. Ai, 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 ai. Vamos lá, Bolívia. Errou as duas, Bolívia. Agora temos Alaph Nicolato, cara. Dá o que com o segredo de fone aí, ó. É muitos segredos aí, cara. Muitos segredos. Muitos segredos? Vamos lá, hein. Alaph Nicolato. Agora, partiu Aladim, 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 Aladim. Ó, ó. Cara, eu tô achando que o Pepe vai levar fácil. Tem mais duas rodadas. Mas eu acho que o Pepe vai levar essa fácil porque o Pepe agora vai sentar mais duas, cara. Ele vai somar três travessões. Eu estou profetizando a propriedade de ganhar hoje, Aladim. Pepe, olha a técnica. Mas ele não vai acertar. Olha a habilidade. Ele vai acertar, cara. Ele vai acertar. Não, vai acertar. Ô, Thomas, corta essa parte sim. Corta não. Não, vai acertar. É, cara. Foi só a primeira vez. Sorte de iniciante. É, Felipe Toys. Bonitinho. Bonitinho. Ó, galera, ó. Olha aqui, ó. É quinhentos e dez reais que estão apostados aqui, cara. Se eu fosse você, cara, pedia pra sair do desafio. Pega o cem reais e vai gastar com a sua crush, cara. Entendeu? Tá cegado? Toma, vamos lá. Ô, Griezmann. Capricha no pé, Griezmann. Partiu, Griezmann. Ah, cara. Ninguém tá acertando, cara. O Pepe é com travessão solitário, cara. Com travessão solitário ele tá... Tô só analisando. Hoje ele tá doido. Cara, mas sabe quem vai virar esse jogo? O nome dele é Felipe Toys, cara. Vai virar esse jogo. Eu ensinei ele. Treinei ele lá em casa, cara. Ele tá acostumado a acertar a travessão. Foi o primeiro desafio que ele participou da vida dele, foi esse. Você é o melhor do canal. Vai, Felipe. Mais um pouco de força. Partiu, Felipe Toys. Boa, Felipe. Boa. Tem a última rodada ainda. Dá pra empatar com o Pepe e ir pra final com ele. Bolivinha. Partiu, Bolivinha. Ai, 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 ai. Chute bonito, mas não acertou. Partiu, Bolivinha. Os 510 reais estão aqui, cara. Por enquanto quem tá levando é o Pepe. 10 reais aqui está entre o Felipe Toys e Pepe, cara. O Felipe Toys vai acertar na última rodada, vai empatar com o Pepe e vai virar na final. Partiu, Aladinho. Errou. 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 Errou de novo. Olha lá, Felipe Toys. Você vai ganhar, Felipe Toys. Tenho certeza, cara. Rodado, tá? É 3 rodados, cara. Não, esse é o combinado. Tá no vídeo, cara. Tá no vídeo. Eu acho que você não falou nada, cara. Quem coloca as regras aqui sou eu, cara. Eu sou o organizador desse desafio, cara. Você vai querer passar a mão, cara. Você vai querer passar a mão, porque você falou no Felipe Toys, que ia roubar pra ele ganhar. Mas como é que eu vou roubar pra ele acertar um travessão? Você teve a chance também. Você não acertou, cara. Incompetência do senhor. Vamos lá. Pepe, faz o que todo mundo quer, cara. Erra. Olha, quase que ele acertou, cara. Quase. Errou de novo. Felipe Toys. Está nos seus pés, Felipe Toys. Está nos seus pés. Eu confio em você, Felipe Toys. E agora é Griezmann. Cara, o Griezmann costuma ganhar esses desafios de travessão. Quantos euros? 500 reais? Não dá nem 100 euros, Felipe Toys. O euro tá caro. Vamos lá, hein. Bora lá. Griezmann. Griezmann, ajeita as duas bolas certinho. Seja um profissional, cara. Vamos lá, hein. Griezmann. Agora, partiu Griezmann. Griezmann, Griezmann. Errou. Vai, Griezmann. Vai, 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 vai. Ó, cara. Eu sinto que o Felipe Toys vai destronar você, cara. Vai mesmo. Ele vai destronar. Olha o domínio, Felipe Toys. Olha, olha o domínio. Olha o domínio. Nossa, que domínio, cara. Que técnica. Que habilidade. Ó, deu o chapéuzinho no aladinho ainda, hein. Agora. Partiu. Griezmann, distância, concentração. É pra empatar. É pra empatar. Agora, empatar. Nossa, meu Deus do céu, cara. Agora. Bolivinha. Errou. Vamos, Bolívia. Está o Brasil inteiro com você. Partiu, Bolívia. Errou também. Está nos pés do homem. O Pepe pode levar a grana. Não, não, não. Terminou, não. Pepe, você está um passo. Como diz o Tomás que está editando esse vídeo, você está um passo. Eu acerto o de letra. Um passo. Eu acerto o de letra. Ô, cara, quem fala isso aí, está já dando essa desculpinha porque não conseguiu se garantir. Eu não estou. Eu não estou. Beleza, então, cara. Caramba, meu. Vamos ter, Flitói. Vamos ter final, cara. Ô, se você acertar agora, 15 de 10 é seu. Olha lá. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Cara, mais duas chances para cada um. Cara, empatou os 48 do segundo tempo. Vitinha, acho que agora a pressão vai para você, cara. Pepe. Pepezinho. Ai, 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 ai. 510, galera. 510, né, galera. Ai, está nos pés de Alain Nicolato. Os 510 já estava no boxo dele, cara. Escreve no canal desse like. Um dia rápido. Duvido. Errou a primeira. Não, não, não. Nossa, meu Deus do céu. Pepe, voltou para o teu bolso Pepe, voltou para o teu bolso Vamos lá Sorrel, valendo 15,10 reais Pepe, se ele fizer fica difícil parar de buscar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos lá Agora, Alaph Nicolato Tem a chance Ele precisa errar as duas Agora, Aladim Para cobrança Alaph Nicolato Agora, vai bater Bateu, errou Se ele errar agora acabou Se ele errar agora acabou Jogou pressão Pepe Vai direto Aladim Vai para o tudo ou nada Partiu Errou Garantiu o mês A namorada deve estar feliz assistindo esse vídeo Porque tem cinema garantido Tem pipoca garantido Tem show Aquele showzinho garantido, cara E é isso aí, cara É isso aí Ganhou Todo mundo perdeu sem conta, cara Até eu perdi sem conta aqui Infelizmente, cara E é isso aí É isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí